Fala galera, tudo bem, beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral Galera, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo Segue a gente lá nas redes sociais Instagram e Facebook galera Hoje a gente tá aqui ó, pra vocês verem aqui ó Aqui é o Farol do Cruzeiro Este é o Farol do Cruzeiro Hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês Essa daqui é a Praia do Cruzeiro Olha que legal, que vista exuberante que tem daqui Essa praia galera, essa praia já não é própria pra banho Mas a vista aqui pra vocês contemplarem toda essa beleza aqui é maravilhosa É maravilhosa Hoje o Batuba amanheceu com sol Estamos com 27 graus agora, a sensação térmica de 29 graus Agora são meio-dia e 38 desse dia 23 de março de 2022 galera E olha só que linda é a Bahia aqui de Ubatuba galera Isso aqui é a Praia do Cruzeiro Logo ali já tá Cruzeiro e Peruígue né O pessoal chama de Cruzeiro ou Hiperuígue Mais ao fundo é o Itaguá E lá no Itaguá galera, sai passeios náuticos E pra todas as ilhas de Ubatuba ali no Itaguá Sai os passeios náuticos Olha que vista exuberante, que vista maravilhosa do paraíso que é aqui Ubatuba Tem uma prainha bem aqui do lado Aí já é uma praia dos pescadores galera Essa prainha que vocês estão vendo ali é a Praia dos Matarazos Praia de pesca galera, somente pra pesca ali ó Ó pra vocês verem É isso aí galera Ubatuba é maravilhosa Mesmo essa praia não sendo própria pra banho A vista daqui é exuberante Exuberante Desse ponto que a gente tá aqui A minha esquerda Tem a prainha dos Matarazos Que é praia de pesca Logo depois da costeira É o Perequea Sul galera Temos aqui do lado direito Depois da costeira ali tem a Praia do Cedro Também nesse sentido Ali no final do Itaguá tem o Caizão Atrás do Caizão já fica a Praia do Tenório E depois a Praia Grande Galera, se inscreva no canal Deixa o like pra gente Compartilha o vídeo aí Segue a gente lá nas redes sociais Instagram e Facebook Galera, lembrando aí que hoje galera Hoje o canal Paraíso do Litoral tem patrocínio Paraíso do Litoral é patrocinado pela imobiliária Cristina Rezende Móveis Tá querendo morar na praia meu irmão? Quer mudar pra cá? Você quer qualidade de vida? Procura Cristina Rezende Móveis O telefone vai estar na descrição do vídeo aí Você já entra em contato direto com o pessoal Pessoal que tem uma vasta experiência Pessoal honesto Que não vai fazer você comprar gato por lebre aí Toma muito cuidado com os golpes que estão acontecendo Procure pessoas credenciadas Pessoas experientes Para te poder orientar e fazer você obter um bom negócio Cristina Rezende Móveis Valeu galera! E olha só para vocês verem Mais um pouquinho para cá E logo ali ó Vou ver se eu puxo no zoom para vocês Bem ali tem um monumento também Que é a alusão que o primeiro tratado de paz da América Latina Dos índios com o homem branco Foi feito aqui nessa praia O primeiro tratado de paz dos índios com o homem branco Aqui da América Latina foi feito aqui Justamente nessa praia do Iperuegue Cruzeiro E tem um monumento ali na frente Vocês vão lá no Instagram E vocês vão poder conferir lá Que a gente tem vídeo exclusivo Falando sobre o assunto Entra lá Está na descrição do vídeo aí Para vocês conhecerem um pouco da história galera Paraíso do litoral Também é cultura! Vamos chegando aqui ó Tem o rio que passa aqui É a ponte ali Olha que legal né galera É muito legal É qualidade de vida Você morar no litoral Tudo te chama para o esporte Para o lazer Para você ter uma melhor qualidade de vida Ali em cima tem um outro mirante também Muito legal E olha só E aqui ó Você já sai No centro de Ubatuba Lembrando que aqui o centro de Ubatuba galera Aqui você encontra de tudo Aqui você encontra de tudo Bares, lanchonetes, restaurantes, pousadas, hotéis Você encontra de absolutamente tudo Até aquelas hamburguerias famosas você acha aqui Aqui tem de tudo galera Vocês conhecem? Vocês já conhecem o endereço do paraíso? O endereço do paraíso é aqui meu irmão É em Ubatuba Litoral Norte Paulista E ali ó Vocês podem ver que o pessoal está até desmontando uma estrutura Teve a semana passada A semana retrasada Teve um evento ali Sempre tem galera Sempre tem algum evento aqui à noite Ou até de dia É um evento com música também Sempre tem É para vocês irem para cá E aqui é bem legal É bem interessante Bem movimentado Principalmente A vida noturna Daqui dessa parte Dessa região É bem movimentado Como eu disse São vários bares, lanchonetes, restaurantes Aqui já é o centro né galera Aqui você vai encontrar supermercado Você vai encontrar Você vai encontrar tudo galera Tudo, tudo, tudo Tem também os trailers Os trailers que fica aberto só Mas na parte da noite galera Eles ficam abertos For messes Tem caissara, surf, lanches Tem lanche Tem crepe Tem de tudo Tem de tudo galera E sempre Sempre você vai encontrar Alguma coisa também Relacionada A artesanato Viu galera Sempre também Você vai encontrar Alguma coisa que diz respeito A cultura A cultura caissara A cultura aqui de Ubatuba Olha que espaço legal aqui Nesse espaço geralmente Eles sempre montam Tem até a estrutura ali Para vocês verem Sempre tem Algum evento E essa orla galera É muito extensa Vocês puderam acompanhar lá Pelo vídeo É muito extensa E ela acompanha Toda essa estrutura Que vocês estão vendo Esse calçadão lindo aqui Esse espaço aqui Ele acompanha Toda essa orla galera É por aqui também Nesse sentido Que eu estou mostrando para vocês Vocês chegam também Lá na praça Que eu fiz o vídeo Tem vídeo nosso no canal aí Que é a praça Onde passa a linha imaginária Do trópico de Capricórnio Onde fica também A feira de artesanato Onde fica também A pista de skate Galera Ciclovia A ciclovia corta Todo o calçadão O pessoal adora fazer caminhada Ou dar aquele passeio de bike Tudo inspira A saúde Tudo inspira a saúde Olha que legal Olha só para vocês verem O formato das casas Tem casa do artesão Sorveteria E mais ao fundo Aí já é a prefeitura Ali na frente Tem pousada também Você vai encontrar supermercado Você vai encontrar De tudo De tudo Então não percam Você vindo para aqui Para o paraíso Vindo para Ubatuba Venha conhecer também Essa parte central Aqui de Ubatuba Que é muito legal Principalmente A noite Viu galera Principalmente a noite Tem várias opções Lembrando Você quer cair Para uma praia daqui Essa praia não é própria Para banho Uma das poucas De Ubatuba Que não é própria Temos para frente Você vai passar Essa ponte aqui Segue sempre reto Depois você margeia Se você seguir Sempre reto aqui Galera Até pelas placas Já vai te auxiliar Você vai sair Lá na praia Do Perequê A Sul Galera No outro sentido Você indo reto Você vai margear Toda aqui A praia do A margem da praia Do Iperuígue Cruzeiro Vai sair no Itaguá Tem a rotatória Vocês vão pegar Direito Sai na outra Rotatória E todo mundo Já sabe A esquerda Já vai ter O Tenório E já vai ter A Praia Grande E seguindo Passando pela Praia Grande Também Seguindo reto Sentido Sul Também cai na Praia das Toninhas Que são as três Praias mais Movimentadas De Ubatuba Galera Olha quanta coisa Tem por aqui O pessoal adora O pessoal adora Jogar um Um dominó Ali também Jogar aquele famoso Truco Não é E olha só Tem que olhar dos dois lados Aqui que é ciclovia Né galera Vamos ver Vamos descer lá Pra mostrar pra vocês Também um pouco E pra vocês ouvirem Um pouquinho do barulhinho Do mar Aquele barulhinho gostoso Que é o barulhinho Que é o barulhinho Do mar Galera Hoje está um dia Quente aqui em Ubatuba É Ubatuba É do final de semana Né Desde Desde Começo A noite de sábado E domingo Choveu Até esfriou Mas Ontem E hoje O tempo já começou A limpar Amanheceu Com o sol E está bem legal Aqui Que é legal você fazer Caminhada Viu galera Olha o tamanho da hora A praia não é própria Pra banho A maré está bem baixinha Bem baixinha Bem baixinha Essa praia não é própria Pra banho É mais pra você fazer Uma caminhada E conhecer todo o entorno Todo o entorno dela Que é toda preparada Pra você turista Que tem trailer Que tem hotel Que tem pousada Já é o centro de Ubatuba Você vai encontrar Desde banco Desde banco Até Pizzaria Tem casa do artesão Tem a casa da cultura Também de Ubatuba É toda preparada Tá bom galera Valeu Se inscreva no canal Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo E siga a gente lá Nas redes sociais Instagram E Facebook Galera Valeu galera Até mais E aí Kol Corinna E aí E aí O E aí E aí